Bom dia, bom dia, vencedores! Que maravilha, vamos chegando, chegando para esse grande momento, começarmos essa live que realmente é isso que eu chamo de memorável. Antes do Arthur chegar aí, bom dia a todos vocês, vocês que estão chegando agora. E aí, Arthur, bom dia, mestre! Bom dia, meu amigo, como é que você está? Rapaz, que maravilha, bem-vindo ao Instituto Lucas Fonseca, que maravilhoso! Que honra, está aí na sua casa agora, na casa do Instituto Lucas Fonseca. Exatamente, meu irmão! Que bacana! Tomámos um café juntos, né? Vai ser um café com Arthur Alvão. Brinde aí, é só brindar. Que bacana, tchim, tchim, tchim para a gente aí. Que maravilha, meu irmão! Muita saúde e felicidade! Bem-vindo, estou muito feliz, como eu sempre falo, o coração transbordando de alegria. Eu fiz um post ali no meu grupo comentando que eu vou dizer coisas que talvez eu nunca tenha dito. E a crença que eu tenho neste momento é que você é o cara que vai provocar isso, né? Pela liberdade que nós temos, a amizade que nós... O Renato já colocou o café e olha que bacana. A amizade que nós cultivamos, e eu amo cultivar a nossa amizade, né? A nossa amizade é algo que a gente vem aprendendo e evoluindo cada vez mais. E neste momento eu conecto com a minha melhor versão, com o melhor sentimento que eu tenho, para que possa ser extraído tudo de melhor que eu puder ofertar. E sei que você está nessa frequência também, porque as pessoas que estão aqui merecem, né, Arthur? Acordar de manhã, sim, para ouvir a gente, isso é uma responsabilidade maravilhosa e deixa a gente muito mais responsável ainda pelo nosso conteúdo. É isso aí, Lucas. Obrigado por ter essa... Que a gente brincou ali chamando de revanche, essa oportunidade de estar aqui junto com você de novo, agora aqui no seu Instagram. É bacana poder acordar, saber o privilégio, principalmente nós que estamos aqui vivendo nessa cidade incrível de Vitória. É um milagre mesmo da vida, a gente poder... Eu tenho a honra, a alegria de morar aqui, quase que de frente para a reserva aqui do aeroporto. E um solzão desse brilhando, um céu lindo. A gente tem que ser muito grato mesmo por estar acordando com saúde. O pessoal fala, ah, mas tem crise, tem crise. Meu amigo, se a gente está no Instagram, não tem crise, não. Quem está no Instagram não está na crise, não. A gente tem internet, se a gente tem telefone, se a gente tem um lugar abençoado que pode nos proteger, nos tornecer conforto. Se a gente tem amigos para poder contar, para poder conversar. Tudo isso é energia, tudo isso é combustível para a gente brilhar cada vez mais, seguir cada vez mais alto. Vamos parar de jeito nenhum. O céu é o alvo, não é verdade, Lucas? Exatamente. Às vezes eu experimento um sentimento assim. Reclamar do quê, né? Todos nós estamos aí no desafio, de fato, a pandemia está aí. Mas eu acho que há tanta oportunidade, tantas belezas a serem contempladas. Se o mundo interno talvez precisa ser melhorado, o mundo lá fora está bonito também ainda. E quando você falou de Vitória, eu sou apaixonado por essa ilha, né? Então, às vezes, todo dia de manhã é o sentimento de gratidão por morar aqui, por usufruir dessas paisagens maravilhosas. E de energias incríveis de pessoas como você, que é maravilhosa. A nossa energia realmente é uma conexão muito bacana. Então, eu quero agradecer você por mais uma vez, por essa oportunidade. Agradecer o público que está chegando aí. O público que está chegando, convide aí o máximo número de pessoas que vocês quiserem convidar. Porque hoje, né, Arthur? É arrebente. Faz igual o Silvio Santos. Sai mandando aviãozinho para todo mundo aí, ó. Aviãozinho de prosperidade. Vou fazer essa live e vou dar nas pessoas aí. Exatamente. O sentimento que eu conecto neste momento é que quanto mais pessoas puderem conectar com essa oportunidade, vai ser a nossa melhor oportunidade também de doar o que mais genuíno temos a ofertar, né, Arthur? Eu acho que isso é muito bacana. O meu público deve estar levando um susto porque é a primeira live que eu faço de manhã. Então, assim, eu estou adorando já quebrar esse paradigma com você. Você sempre me provoca a fazer algo novo, né? E, de fato, é sempre maravilhoso isso, assim. Então, minha primeira live matutina e eu estou muito feliz por estar aqui com você, meu irmão. E eu, num bom sentido, estou aqui para ser explorado, para você questionar também, te faria algumas perguntas. E adorei quando você criou esse tema no Encontro dos Experts, né? É a hora de juntar as pessoas que fazem algo muito especial. E, para mim, especial significa fazer o que ama, significa ofertar algo muito genuíno. E tem uma coisa que eu aprendi muito com vocês, meus seguidores, né, que estão chegando e que vão assistir depois gravado. Arthur Galvão é o convidado hoje. Na verdade, eu sou o convidado dele, mas estou passando pelo meu perfil. É hoje, para mim, a maior referência do Brasil em marketing de percepção. Arthur é o meu mentor. Eu até mandei um e-mail para vocês, meu público que está acompanhando agora, que o nome do meu mentor foi revelado. Por que eu queria essa expressão? Então, muitas pessoas me perguntam, Arthur, Lucas, de onde vem essa performance? De onde vem essa maestria? Essa autoridade que você se tornou, sendo reconhecido como o maior palestrante do Espírito Santo? Então, você é agora, publicamente, eu tenho a honra de falar aqui, é o meu mentor que me ajudou a entender o que eu tinha de genuíno para entregar e que me permitiu posicionar ainda mais no mercado. Então, eu aproveito publicamente para agradecer a você e aos seguidores, está apresentado aí, Arthur Alvão. Fala um pouquinho do seu trabalho aí, Arthur, antes de a gente começar as perguntas. Juntíssimos, juntíssimos, Lucas. Primeiro, dizer que... Dizia, né, Laodice, que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Mas quando o aluno está verdadeiramente pronto, o mestre desaparece. Então, esse foi um pouco da nossa jornada juntos. Quando você estava muito pronto, eu apareci e pude estar ali do seu lado para poder pivotar os resultados realmente. Essa é a função do mentor, é extrair, explorar ao máximo do seu mentorado, é não deixar parar, saber, enxergar potenciais que o próprio mentorado, às vezes, não está enxergando. A pessoa tem um talento incrível, tem uma força de explosão, de expansão. E o mentor é esse cara que vai puxando, né? Eu falo muito sobre a diferença do que as pessoas acabam me perguntando, sobre a diferença entre... Poxa, Arthur, mas qual é a diferença do mentor, do coach e de um consultor? O consultor, ele vai conduzir a outra pessoa através de um ponto de vista terceiro, ou seja, ele tem estratégias e métodos que são terceiros. Por exemplo, eu posso conduzir a sua empresa a partir da ISO 9001, que é algo que está fora, não é nem o meu ponto de vista e nem o seu ponto de vista, é um ponto de vista de fora. Esse é o trabalho do consultor. O coach, ele vai conduzir através do ponto de vista do próprio coachee, da pessoa que está sendo conduzida. Então, o coach, ele vai fazer as perguntas, vai te ajudar a explorar, mas dentro do seu próprio ponto de vista. E o mentor, ele vai conduzir através do ponto de vista dele, ou seja, o mentor é uma pessoa que tem que ter passado por aquela dor que você já viveu, aquele problema que você está buscando resolver, ele passou por aquilo ali, sentiu na pele, e aí as orientações são no sentido de, se fosse eu, e aí eu fico lembrando dos nossos bate-papos lá no início, era muito disso, né, de dizer, Lucas, cara, está certíssimo, está ótimo, se fosse eu, eu faria mais isso, experimenta fazer isso por uma semana, volta e me diz o que aconteceu. E aí os resultados vão acontecendo. Por que eu estou falando isso? Porque, claro, eu fico muito feliz de ter podido te acompanhar, mas é mérito seu. Você criou eu estar do seu lado, você permitiu que o meu conteúdo, que a minha experiência pudesse fazer parte também da sua vida, você atraiu, você criou isso para a sua vida. Então, ah, mas quem te ajudou? Você mesmo, porque se você não tivesse permitido, eu ia passar batismo. E tem muita gente, né, que tem talento, inclusive lá no Velox, que é esse meu grupo de mentoria, que a gente está terminando hoje as inscrições, a gente tem umas vagas, a turma começa, a gente ativa a turma amanhã. Mas uma das coisas... Super indica. A chamada do Velox é isso, como transformar o seu talento em lucro. Como transformar o seu talento em lucro. Porque quando eu era criança, quando eu tinha lá meus, sei lá, nove, dez anos de idade, eu tinha alucinações. Eu andava pelo shopping, eu ficava imaginando que ia aparecer um olheiro que ia olhar para mim e ia dizer essa criança vai ser um excelente ator, vem trabalhar na novela. Esse menino vai ser um excelente jogador de futebol, vem jogar no meu time. Eu achava, assim, sério mesmo. Eu tinha no meu campo imaginário essa sensação, que era para mim muito real, de que ia passar alguém do meu lado e magicamente ia ver meu talento e ia me chamar para fazer parte de uma coisa incrível. E foi nesse processo de amadurecer que eu fui vendo, cara, se eu não fizer por onde... Hoje, realmente, eu consegui criar uma vida onde eu tenho pessoas que estão do meu lado me convidando para fazer parte de projetos delas. Mas porque eles estão vendo o que eu estou fazendo por onde. Então, não é uma coisa mágica. E eu vejo quantas pessoas estão no mercado que têm talento incrível, a pessoa tem um potencial enorme, mas está tudo dentro, está tudo escondidinho ali e ela está achando que um dia, magicamente, vai aparecer uma pessoa do nada do lado dela. Vai assim, nossa, como você é lindo. Não estou dizendo que não possa acontecer. Estou dizendo que isso é você colocar a sua sorte, o seu destino, na mão de uma outra pessoa. Agora, quando você faz um trabalho, como, por exemplo, ir para o mapa, agora você está criando o seu destino. Agora você está criando o seu destino. Só para fechar esse pensamento, é muito melhor lidar com os seus desafios escolhidos do que sangrar nas batalhas impostas da vida. Então, é muito melhor você lidar com os desafios que você escolheu. Eu falo assim, pô, vai ser difícil. Vai ser difícil, mas se você não fizer, vai ser difícil porque a vida vai te impor um outro desafio. Então, quando ela te impuser, você vai sangrar por uma coisa que você não escolheu. Eu prefiro estar sempre ocupado com o meu sucesso quando a desgraça for bater na minha porta. A desgraça vem bater na porta, eu falo assim, olha, agora eu não posso te dar atenção não, porque eu estou ocupado aqui com o meu sucesso. Então, eu estou sempre conectado nisso. E eu vejo que o seu caminho dentro do MAP tem muito essa... Eu acho que é por aí, né? O mundo ideal seria as pessoas estarem passando pelo MAP, aumenta o nível de consciência, enxerga que ela pode brilhar, depois ela vem para o Vélix, depois ela vem para os núcleos para a gente dar o caminho do como naquela área específica que ela fazia. Porque a minha área é tração de negócios. É atrair negócios para a empresa. E aí, uma das coisas que eu vi lá quando a gente fez o MAP e que para mim ficou muito forte, a parte do eu sou, a parte da identidade, onde tem essas crenças que vão definir, né? A crença do eu sou é a que define realmente a questão que a gente vai expandir. E dentro da sua jornada, deixa eu começar então a pegar esse gancho para te perguntar assim, qual foi a crença do eu sou mais bizarro que você já pegou no MAP? Qual foi a crença mais... Meu Deus, como é que pode alguém acreditar nisso? Gente, já é uma pergunta já, né? O que é o mais assustador que eu levei, por exemplo, uma pessoa que descobriu no quem eu sou que ele passou a vida inteira com a crença que ele nasceu para cuidar do pai e da mãe dele. Ele tinha essa crença. E aí, quando ele passou pelo MAP do eu sou, já dando um spoiler aqui para o pessoal do MAP, o MAP, o método quem eu sou é um método criado para mim, por mim, onde eu induzo as pessoas a reconectarem com toda a sua história, com toda a sua essência e descobrirem o que elas têm trazido para o presente, né? Então, o mais bizarro das vezes que eu vejo, que eu vi, foi uma pessoa que falou assim, a pessoa gritava, Arthur, de felicidade, porque ele se libertou daquela crença, daquela identidade que ele nasceu para cuidar dos pais. E aí, nessa crença de somente cuidar dos pais, ele não olhava para ele. Então, é muito libertador quando a gente percebe que a gente vem arrastando alguns padrões, algumas identidades que às vezes não são nossas. Já falando em conteúdo, eu chamo isso de casamento emocional. São pessoas que casam emocionalmente com as outras e vivem a vida inteira naquela identidade que nasceu para cuidar de alguém. Eu tenho uma crença que a melhor forma de cuidar de alguém é você cuidar de si próprio, porque quanto mais empoderado você estiver, quanto mais você olhar com compaixão para você mesmo, melhor você se torna como responsável por alguém ou contribuir de alguma forma. E quando você foi falando, Arthur, foi me passando um filme aqui, quando você fala que as pessoas esperam, que alguém iria achar um ator que ia ser sucesso, talvez seja o grupo das pessoas que eu chamo de pessoas que vivem esperando o milagre. É como se o milagre fosse acontecer e amanhã tudo vai estar bem. Fica ensaiando um arquivo confidencial do Faustão a vida inteira achando que alguém vai chamá-lo lá para isso e talvez até vá. Mas talvez trazendo um ponto de reflexão do que você disse, seja trabalhar um pouco mais de autorresponsabilidade e perceber que o que eu atraio é o que eu estou de alguma forma transmitindo de energia. E tem uma coisa que eu aprendi com você, Arthur, que eu ensaí para te falar isso hoje aqui. E talvez um dos maiores aprendizados que eu tive com você especificamente, além do Velux, que é o seu programa incrível, os núcleos que você criou lá e agora o Velux, que é o acelerador de vendas, é que com você eu aprendi que tudo na vida é apenas um ponto de vista. Eu sempre trabalho muito a questão das diferenças, eu sou eu, você é você e nós somos diferentes, só que eu não tinha essa consciência que tudo que eu também estou falando é um ponto de vista. O que eu e você estamos trazendo aqui para essa live, talvez algumas pessoas vão conectar, talvez outras não. Claro que as pessoas que estão aqui naturalmente estão conectadas, o que faz as pessoas estarem aqui com a gente é isso. Agora, quando eu entendi a partir da sua mentoria que tudo na vida é um ponto de vista, foi libertador para mim não ter que concordar com o ponto de vista do outro, mas mais ainda auto-reflexivo quando eu percebi, peraí, as pessoas também não são obrigadas a concordar comigo, tudo que eu estou enxergando é apenas um ponto de vista. Então, Arthur, acho que é muito incrível se eu pudesse todas as vezes por semana a gente trazer uma live aqui porque eu adoro conversar com você e quando você vai falando e vou acessando aqui algumas memórias que me faz refletir ainda mais o porquê de eu ter me tornado autoridade. Então, se você concordar, a gente poderia dividir em dois momentos aqui a live, deixar você no seu toró de perguntas agora e o outro ser perguntado por você e no final eu tenho no mínimo as duas ou três perguntas aqui que eu adoraria fazer para você também. Não, estamos dentro. Você falou uma coisa interessante aí. Dentro do caminho do meu sistema de crenças, e o que eu busco passar para as pessoas que estão comigo, a gente fala muito sobre as seis etapas dos resultados, as seis etapas dessa alta performance. As seis etapas da performance, na verdade, que a gente vai determinar se a gente quer viver a alta ou baixa, a gente que escolhe. Então, a gente tem ali a parte da originação que estão ligadas a essas crenças do eu sou, essas crenças de identidade. A originação é emissão, depois que a gente, o que eu sinto que eu sou, eu emito para o universo, eu emito para as pessoas, através dos meus comportamentos, através da minha fala, o vocabulário que eu estou usando, o tom de voz que eu estou usando, a roupa que eu estou usando, tudo isso está emitindo as minhas crenças de identidade. Com essa emissão, eu atraio essas coisas para a minha vida, ou seja, pessoas vão se aproximar ou vão se afastar de mim pelo que eu estou dizendo, pelo meu comportamento, pelos meus resultados, pela minha roupa, pelo meu tom de voz, pela forma como eu faço a barba, tudo isso está atraindo ou está repelindo as pessoas. O não verbal. O não verbal. A partir disso, do que eu estou atraindo, eu tenho a responsabilidade de permitir se isso fica na minha vida ou não. É como se eu jogasse ali uma rede para pegar peixe no mar e aí vem, junto com a rede, vem tampa de privada, vem camarão, vem caranguejo, e eu que tenho a responsabilidade de separar e dizer, opa, isso aqui eu trago para dentro do meu barco, isso aqui eu não trago para dentro do meu barco. Depois que eu entendo isso, eu ajusto essa frequência que você falou aí maravilhosamente, tem tudo a ver em que frequência essa pessoa está. Então, eu faço esse ajuste fino da frequência, tenho que sustentar isso na minha vida para só depois, isso tudo vai criar o que a gente chama de reputação e aí as outras pessoas que estão ao teu redor vão espalhar essa reputação por você. Então, eu sempre cito ali, Jesus, quando veio, ele foi inteligente, ele usou todas essas camadas e ele originou, ou seja, ele sentiu que ele era a pessoa escolhida para levar aquela mensagem, para fazer essa mudança no planeta. A partir daqui, ele começou a emitir, falar e andar, pregando aquilo que ele acreditava como correto. Isso atraiu pessoas para junto dele, isso também fez com que outras pessoas passassem a não querer ficar perto ou querer até combater, mas isso estava em nível consciente. A partir daquele momento, ele permitiu quem estivesse, ele escolheu lá, só quero esses 12 aqui, esses 12 vão me ajudar a levar a mensagem para frente. A partir dali, ele sustentou isso pela vida dele até o final, porque ele foi, se sacrificou pela gente, então, até o momento final, ele estava ali sustentando aquele posicionamento para que até hoje, mais de 2 mil anos depois, a mensagem dele continuasse. Quando a gente fala muito dentro do MAP, e quando a gente fala muito dentro dos núcleos, a gente tem muita sinergia nisso, para aquela pessoa se tornar simplesmente uma pessoa melhor, mas ela se torna um impacto no mundo, ela se torna uma ideia. E o que a gente pode fazer de melhor para poder confirmar e levar esse nosso bem para as pessoas é a gente se tornar uma ideia, porque as pessoas conectam com as ideias. Então, a ideia do Lucas Fonseca é que me faz acordar cedíssimo e vir aqui para uma live. Não é simplesmente a pessoa do Lucas que está separada. Quando o Lucas Fonseca se torna uma ideia, não é por você... Claro que é maravilhoso você ser reconhecido como um dos melhores palestrantes do Brasil, você está aí no Espírito Santo, mas é a ideia do que é estar perto de você, a ideia do alto astral, a ideia da sua energia, a ideia de que você pode me levar para frente. É isso que me conecta aqui, a gente fica nessa energia para poder trazer... Não é dificuldade nem desafio nenhum te perguntar as coisas, mas porque eu tenho uma ideia sobre você, uma percepção sobre você. Nós somos seres de significados. Então, dentro disso, eu queria te fazer mais uma pergunta, se você me permitir, claro. Vamos lá, vou ter que tomar uma água. No caminho de você se tornar essa ideia, eu queria saber de você o quanto consciente você estava no início. E eu vou falar no início, cinco anos atrás. Há cinco anos atrás, o quanto consciente você estava, não de onde você quer chegar, mas de como você estaria sentindo esse momento, não dos títulos ou da grandeza que você gostaria de conquistar, mas eu falo muito que o designer, design significa designar, designar é dar função. Então, mas qual era a função que você acreditava cinco anos atrás que você ia estar desempenhando a partir desse lucro que você se tornou hoje? Qual a diferença no mundo que você imaginava que você ia fazer? Eu sempre acreditei muito no propósito de tudo que aconteceu comigo. A primeira frase que eu criei na vida é exatamente a seguinte, aceitar as quedas não é se conformar com elas, mas sim entender que em tudo há um propósito. O que eu mais agradeço a Deus por sempre ter me permitido entender que mesmo algumas adversidades que aconteciam no passado, como por exemplo, o acidente que eu tive em 2013, que foi um acidente horrível, naquele momento do acidente foi quando nasceu de fato o novo Lucas e aí talvez por mais que eu não entendesse, não tivesse tanta consciência de quem eu poderia me tornar ou de que forma eu poderia servir o meu público e inspirá-lo, eu sentia genuinamente em mim uma força grandiosa que dizia assim, tem um propósito do que você passou, não é à toa tudo que você viveu, tudo isso que você passou lá no passado agora nesses cinco anos como você comentou aí é para te fortalecer porque o mundo precisa ouvir você. Então eu tinha um comando interno, uma crença muito forte que eu tinha algo para entregar e aí talvez seja o grande diferencial que você me ajudou muito eu falei isso para você já outras vezes que com você, com o seu trabalho eu consegui é como se eu pudesse mensurar essa força porque a força eu já tinha mas força sem diretriz sem o caminho sem uma clareza não adianta nada é a mesma coisa que pessoa ser motivada e não ter um planejamento não ter uma clareza do que quer a chance de dar errado é muito grande também então respondendo assim o que me movia a consciência que eu tinha é que eu tinha algo para entregar talvez não sabia como talvez não sabia de que forma eu nem sabia há cinco anos que seria a partir do MAP o MAP tem dois anos e meio então eu tinha uma certeza que tudo aquilo que aconteceu no passado a história do vencedor de ter sobrevivido ao acidente tanto que quando no acidente horrível que eu passei você já sabe disso eu gritei dentro do carro lá implorando pela vida e eu falei fiz um propósito com Deus se eu sobreviver eu vou dizer ao mundo que tudo é possível sabe então até coloquei isso no meu Instagram então essa força me moveu a acreditar que eu tinha algo para entregar e se você não tivesse sobrevivido o que você ia perguntar para o papai do céu lá o que você ia falar assim porra talvez eu teria perguntado ele assim eu tinha tanta coisa para fazer lá ainda talvez eu teria dito isso mas eu tinha uma crença muito louca que eu ia morrer aos 30 anos minha mãe que está assistindo aí sabe disso eu falava para as pessoas que quando eu fizesse 30 anos eu ia morrer um dia eu fui no médico eu falei olha qual laudo que você vai dar porque eu quando fizer 30 anos eu vou morrer eu sempre fui muito crazy eu brinco com isso assim eu tenho umas ideias que às vezes talvez para as pessoas não é vista como algo comum então eu tinha uma certeza interna que eu ia morrer eu imaginava como seria meu overlord etc e tal quando eu fiz 30 anos eu tive esse acidente e de fato ali morreu um outro Lucas e nasceu um novo Lucas né então o grande trabalho que falando de ferramentas aqui que você me ajudou muito eu tenho ainda estou nesse caminho talvez daqui 10 anos vamos olhar essa live e falar meu Deus do céu o que nós estávamos falando lá então a gente vai ver que a gente vai estar num nível de evolução ainda maior é que eu tinha internamente uma certeza que existia um Lucas melhor né e aí quando o acidente foi o momento que criou talvez uma crença ali que a partir daquele momento eu iria servir as pessoas tanto que coincidentemente a partir do acidente eu larguei todas as minhas carreiras profissões etc e tal e fui viver de palestras então por isso que eu falo que eu não tenho uma profissão eu tenho uma missão de vida é uma missão é o que me move a estar aqui todos os dias essa missão é um misto de compromisso promessa é mais uma dívida por você estar vivo hoje e ter conseguido sair de toda essa situação é mais até onde vai esse sentimento para você aonde é que está conectado o seu propósito no sentido de fazer a vida valer a pena você sente que é um compromisso que você tem com a vida que você deve isso a vida ter te permitido uma segunda chance onde é que está mais a sua conexão de propósito por aí na verdade não tem a ver com promessa tem a ver com compromisso eu tenho um compromisso de ser genuíno de ser congruente de ser fidedigno aos meus propósitos aos meus valores então é isso e depois não é uma dívida é uma gratidão que eu acho maravilhoso viver é muito gostoso estar aqui por exemplo com esse público com você olha que momento lindo se eu tivesse partido talvez não estaria vivendo estaria lá na glória em algum lugar mas não estaria talvez vivendo isso então talvez não é promessa eu tenho uma crença que eu não consigo prometer nada eu consigo entregar o que eu tenho mas é um compromisso e é uma gratidão então eu sinto assim é tão gostoso viver que como gratidão eu vou inspirar mais pessoas a serem gratas também e aí é muito gostoso essas perguntas que você faz eu falei eu não sabia que nós iríamos caminhar para esse lado e eu sei que inúmeras pessoas falam assim nunca não sabia dessa história do Lucas porque eu acabo não falando mais isso e é muito gostoso isso cara é bom ou não é bom viver é muito gostoso perfeito e isso bate muito para mim porque a gente está passando por um momento em que as pessoas também estão vivendo seus momentos de pressão seus momentos de crise a gente sabe que tem uma movimentação diferente no mercado e quando você falou do seu acidente e tem também uma crença coletiva no sentido das cinco fases da morte a primeira fase da morte é a negação primeiro nega depois você se revolta depois vem a raiva depois vem a tristeza para depois vir da tristeza a negociação que a negociação me bateu muito onde você falou ali Deus se eu sobreviver eu vou ser negociante negociou por isso que eu fui lá na dívida porque não olha se eu viver isso vai acontecer é uma promessa você está no processo de negociação para só depois aceitar para depois poder aceitar e aí realmente viver essa gratidão que você falou nesse caminho e muitas outras pessoas estão vivendo em determinados níveis as mesmas fases sabe tipo o mercado fechou e a pessoa está dizendo ah isso não é nada não isso vai passar daqui uma semana reabre tudo eles não vão aguentar ficar fechado por muito tempo aí depois vem a raiva caramba ele não podia ter feito isso comigo como é que o governo mandou fechar ele é um cretino esse governo tem interesses políticos e tal aí depois vem a tristeza nossa isso não podia ter acontecido comigo como é que eu fui cair nessa depois vem a negociação gente começa o governo e se eu abrir só até as 16 horas e se eu abrir só sábado e se eu abrir só metade da minha porta para só depois chegar na aceitação para poder realmente tomar uma atitude para depois chegar e dizer peraí agora deixa eu entender o cenário é esse esse cenário está lá e o que eu vou fazer a partir disso o que eu posso fazer de melhor a partir disso então quando as pessoas estão ali eu imagino aqui alucino como você sempre fala que vai ter muita gente também negociando e prometendo mas se eu sair dessa crise eu vou reconhecer melhor meus funcionários eu vou dar mais valor para o meu cliente eu vou ser mais sério com as minhas finanças e aí eu vou fazer a outra pergunta que é depois que você faz essa promessa e você e o cara lá de cima vamos falar assim te responde e ele permitiu que você passasse por aquele momento e que você realmente desse continuidade na sua vida o que que ficou para trás que lá naquele momento intenso você assumiu de compromisso e que hoje você não dá sequência porque tem gente que vai dizer assim não eu vou planilhar todos os meus gastos eu não vou mais fazer dívida tem gente que vai prometendo que não vai mais tomar cerveja ouvir esses dias a pessoa falar eu não vou mais beber eu fico imaginando Deus lá de cima falando cara que diferença você vai fazer para mim mas o que que ficou lá que você acha que você acredita que assim naquele momento você assumiu e falou isso eu vou fazer e que hoje você sente que você não está fazendo 100% talvez tem até estado a ver primeiro ficou muito claro para mim agora a promessa tinha alucinado sobre promessa com o outro entendi agora seu ponto de vista sobre promessa e talvez o que ficou para trás é que naquele momento talvez eu tivesse prometido cuidar mais de mim e aí eu fiquei tão focado em cumprir o propósito que por um momento ali agora não tanto eu acho que tem estado priorizado isso eu ainda deixei o Lucas um pouquinho ali sabe porque todo excesso esconde uma falta e aí faz todo sentido e é muito gostoso vulnerabilizar as minhas crenças nesse momento aqui com você até porque eu tenho uma crença quanto mais vulnerável eu fico mais eu conecto com as pessoas porque as pessoas criam esse ponto de conexão e faz sentido sim talvez eu tenha prometido cuidar mais de mim e por algum momento eu fiquei muito focado na missão e não me trouxe tanto como prioridade quando eu falo de mim pessoa física eu o meu tempo de qualidade nesse sentido e talvez seja essa promessa que eu constantemente preciso estar revendo eu tenho um prazer muito grandioso em trabalhar em servir estar ali e se eu não trabalhar isso constantemente eu começo a desenvolver em mim o Lucas que eu chamo de trator o Lucas trator ali para trabalhar e em algum momento o Lucas físico a minha saúde física ela pode tanto que eu tenho trabalhado muito com isso agora com kickbox e é uma coisa que é um desafio que eu enfrento e eu faço abertamente essa fala aqui Perfeito muito legal te agradeço inclusive pela resposta eu fico cavando aqui para não só eu saber o que está por trás eu gosto muito de compreender o que está nas entrelinhas do que a outra pessoa está falando quando a gente está conversando com alguém na verdade a gente está conversando com a gente mesmo não existe o outro existe uma projeção nossa no outro e cada vez que você vai falando essas coisas para mim é um espelho é a oportunidade que eu tenho de rever as minhas próprias crenças também as coisas do que eu o que eu prometi lá atrás e que eu não cumpri que promessa que eu fiz que eu falei assim caramba se isso acontecer naquele momento em que eu estava morrendo em algum aspecto da minha vida em que momento todo mundo quase morreu e eu aprendi com um mestre muito bondoso muito generoso que o mundo supera o mundo supera que maravilha eu acho pode falar pode falar não só complementando que a gente faz as escolhas e ela tem uma influência muito forte daquele momento que a gente está vivendo a gente está muito emocionalmente envolvido com aquelas coisas então naquele momento faz todo sentido de repente a gente está vivendo um outro eu numa época diferente aquilo não faz mais sentido e a gente não tem que ficar preso amarrado naquela bola de ferro do passado não é um outro momento daqui pra frente a gente vai em cada período a gente vai definindo o que a gente precisa pra poder ser cada vez melhor faz parte do processo eu acho que é um processo contínuo e aí só aterrissando ainda mais endossando o que você disse é isso que nos coloca ao vivo aqui pras pessoas é acessar as nossas dores crenças limitações superações porque nós poderíamos sentar eu e você obviamente agora não pela pandemia mas sentarmos em algum momento e compartilharmos isso uns com os outros então quando eu acesso aqui eu vulnerabilizo a minha vida acesso todas as circunstâncias que eu vivi é pra que você que está assistindo esse vídeo você que está assistindo essa live possa acessar em você também é isso que move eu e Arthur estarmos aqui nós temos um compromisso eu tenho certeza que o Arthur tem isso também em levar pra vocês inspiração então não é somente nós compartilharmos a nossa história que isso nós fomos sofridos ou não são vencedores ou não é pra que todos vocês neste momento nessa manhã nesse café da manhã com o Lucas Fonseca e Arthur Galvão possam refletir o que que eu prometi lá atrás eu não estou cumpriendo inclusive seria importante que vocês até refletissem sobre isso talvez até anotasse a pergunta do Arthur me fez refletir peraí já prometi cuidar mais do Lucas em algum momento e eu assumo o compromisso desse momento de cuidar ainda mais como seria se vocês também que estão assistindo essa live trouxessem de uma forma ainda mais profunda dessa reflexão e refletisse neste momento pra valer ainda mais a pena esse compromisso nós estarmos aqui com vocês o que que eu prometi pra mim há cinco anos não estou fazendo o que nós precisamos entender eu tenho uma crença Arthur que o diferencial às vezes está no básico eu sempre uso o termo ninguém está inventando a roda criando a pólvora a gente está adaptando a alguma circunstância e talvez são promessas pequenas que nós fizemos lá no passado que se nós não tivéssemos conectados com ela estaríamos alcançando melhores resultados às vezes é o inusitado que faz a diferença inusitado é você pegar o básico que você prometeu existe tantas pessoas na média no meu ponto de vista que às vezes quando você faz o básico já está lá na frente então às vezes não é que eu estou rejeitando o elogio quando alguém me elogia alguma coisa eu penso assim mas é obrigação minha né ah Lucas mas você tem uma excelente performance como palestrante aí eu tomo posse de elogio mas eu penso assim peraí se eu me apresento como palestrante eu tenho que ser bom nisso né então às vezes no meu ponto de vista é nós cumprirmos com aquilo que nós prometemos sermos congruentes com o que nós pregamos e aí como você brilhantemente eu vou até te agradecer mais uma vez por isso porque eu não somente estou aqui abrindo para as pessoas eu vou refletir em tudo que você fala talvez eu saia melhor dessa live acredito que você também é tão gostoso quando a gente se coloca vulnerável ao ponto de deixar as pessoas conectarem com a gente também né então agradeço pode mandar a próxima que eu adoro isso a vulnerabilidade é uma ferramenta de acesso né quando a gente está vulnerável a gente permite na área de finanças fala muito disso né quando você está com a mão fechada você segura as coisas que estão ali mas a vida não passa mais por você a gente falou lá na mentoria ao vivo que a gente fez no dia 30 de abril sobre o oxigênio a gente está vivendo essa apneia comercial essa apneia de resultados hoje onde o mercado está tentando prender o oxigênio tentando não gastar dinheiro tudo bem você consegue não gastar dinheiro mas quando você escolhe não gastar dinheiro não investir o dinheiro também não volta pra você é como respirar se eu prendo o ar tudo bem que o ar não sai mas aí também não entra mais ar e a vida precisa desse fluxo né ela precisa desse inspirar e respirar a gente precisa ter esse momento e eu vejo que algumas pessoas estão ali diante da porta da mudança olhando essa porta de frente mas o passado está travando ela de atravessar pra viver esse novo convidando essas pessoas a viver talvez pra viver talvez uma das maiores ilusões da humanidade que é achar que consegue manter tudo como está manter tudo como está é impossível você tem uma coisa constante na vida e a mudança então eu vejo que as vezes as pessoas dão uma recuada muitas pessoas que vem me perguntar poxa Arthur como é que é o mapa você já fez o mapa cara você tem que estar disposto a mudar agora você vai mudar se você quiser ou se você não quiser não é uma escolha isso não é o milagre somente Deus quem faz né gente mas se a gente pode escolher o nosso caminho se a gente pode escolher a qualidade de vida que a gente que a gente quer ter a gente acorda todo dia com 24 horas de oportunidade de escolher a vida que a gente quer viver escolher o que a gente quer experimentar da vida porque a vida vai dando presente pra gente todo dia não à toa o dia de hoje chama-se presente esse momento daqui agora chama-se presente mas não é porque é um presente que você tem que aceitar tem muito presente que a vida dá que você não precisa aceitar que a vida vem e traz uma encrenca pra você é um presente da vida mas as vezes você vai na sua festa de aniversário a pessoa traz um presente que você não gosta você aceita você agradece e diz mas esse aqui eu não vou usar não tá esse aqui eu não vou usar não muito obrigado por você ter vindo adoraria mas não quero adoraria mas não quero muito obrigado por você ter vindo mas isso aqui eu não quero usar não e aí falando disso que presentes você escolheu recusar da vida pra se tornar esse Lucas incrível que você se tornou agora que presentes a vida tentou te dar que você falou assim vida obrigado mas não quero adoraria mas não quero uns presentes que talvez um presente que talvez me saciaria somente no presente naquele momento assim sabe não que eu escolhi o caminho mais difícil eu escolhi o caminho que me levasse que me conduzisse ao que realmente eu acredito então já tive a oportunidade sim de uns presentes da vida que naquele momento seria a solução de todos os meus problemas né e aí eu recusei muito eles como presentes também de pessoas que naquele momento seriam como um divisor de água na minha vida então às vezes eu sempre falo a cara escolhe uma renúncia querem as nossas medalhas mas não querem as nossas cicatrizes então não que eu escolhi ter cicatrizes eu escolhi entre contar a história de alguém e contar a minha eu escolhi contar a minha história o que as pessoas às vezes passam no meu ponto de vista como já falamos aqui no início passa a vida inteira contando a história do outro ele está muito falando o que o outro fez tal tal o importante no meu ponto de vista é você se tornar protagonista e escolher contar a minha história a história do Lucas Fonseca é a história de alguém que não foi só feliz que não foi só vencedor eu propago a história do vencedor mas tem um bastidor de muitas coisas também que não foram só vitórias então os presentes que eu recusei são presentes que no meu ponto de vista momentaneamente me satisfaria mas que não me levaria para o caminho que eu busco e tem uma coisa que você falou só queria acrescentar no meu ponto de vista que as pessoas ou estão presas no futuro ou estão presas no passado no meu ponto de vista no passado que deu ruim ela não desapega daquilo vai arrastando a vida inteira está lembrando aquela coisa que viveu lá em 2008 ainda não supera aquilo nem poesa e outras que estão presas no futuro quando elas forem para o Big Brother quando elas forem para o The Voice quando elas se tornarem celebridade elas serão felizes quando comprarem aquele apartamento maravilhoso aquele carrão então no meu ponto de vista a felicidade está em você entender que todo o campo de mudança está no presente quando você muda o presente ressignificando o passado uau eu não posso mudar o passado mas no presente eu tenho autoridade autonomia de mudar o significado do passado no presente eu posso mudar os meus comportamentos e consequentemente alcançar melhores resultados no futuro então o melhor dia da minha vida é esse agora a melhor live da minha vida é essa que eu estou fazendo com você então talvez o grande diferencial que eu trago na minha vida é viver intensamente o presente e aí as pessoas me perguntam Lucas como que você consegue dar conta de tanta coisa são duas empresas você é casado tem filha etc e tal eu vivo integralmente o momento que eu estou vivendo neste momento aqui agora com você é como se só existisse você e as pessoas que estão nos assistindo e essa força dessa presença esse estado de presença me faz viver uma vida com intensidade que consequentemente me traz energia não é que eu já acordo com a energia gritando olá vencedores tem dia que eu acordo querendo dormir mais tem dia que eu também se eu pudesse eu ficaria em casa dormindo só que eu conecto tão forte com o presente com a energia com a intenção das pessoas que isso me move numa intensidade tão grande que cinco segundos com alguém pode se tornar uma eternidade de felicidade porque eu vivo intensamente cada segundo da minha vida e se não for para fazer a diferença no meu ponto de vista não teria por que viver aí volta lá na crença da negociação que você falou viver para mim é sim uma negociação de uma gratidão agora fez muito mais sentido do que você falou para mim e eu aproveito isso numa intensidade que nossa Deus do céu cem anos vai ser bom perfeito perfeito e gratidão e honrando o seu passado a gente não vive preso ao passado mas honrando o seu passado quando você falou sobre alguns presentes que a vida te deu e eu acho muito legal porque você é uma pessoa que está sempre olhando a vida pelas lentes da positividade e até quando eu pergunto quais foram os presentes que a vida te deu você fala poxa naquele momento parecia que ia resolver todos os meus problemas foi tentador vamos dizer assim mas eu escolhi recusar eu digo que a tentação é uma promessa de glória sem renúncia então quando a gente tem alguma coisa que traz para a gente você vai chegar na glória mas você não vai ter que tal chegar na glória sem ter esforço nenhum sem ter que renunciar nada sem ter que ter absolutamente tudo na sua vida aí você fala cara me dá um exemplo dessa pessoa no mundo me dá um exemplo dessa pessoa no planeta que não teve que fazer uma escolha que não teve que fazer um sacrifício sacrifício é abrir mão de uma realidade anterior em prol de uma realidade maior sacrifício não é dor sacrifício não é sofrimento sacrifício é você renunciar a uma realidade inferior para dar lugar a uma realidade superior Bruce Lee perguntaram para ele uma vez fala mestre como você faz para poder assim você ensinou todas as suas técnicas para a gente você ensinou todos os movimentos para a gente mas a gente não consegue ser igual a você a gente está tentando chegar na sua performance e a gente não consegue e aí ele falava para os alunos dele que eles tinham que aprender além das técnicas a derramar água fora do copo então ele falava assim quando eu ensino as minhas técnicas para vocês quando eu ensino os meus movimentos para vocês vocês estão enchendo o copo de vocês de conhecimento enchendo o copo de vocês sobre como fazer isso e quando vocês se tornam esse copo cheio não entra mais água então tem momentos na vida que você tem que derramar um pouquinho dessa água para fora para entrar uma água nova quando vocês começarem a fazer isso vocês vão ver a identidade de vocês acontecendo porque se vocês estiverem cheios de mim vocês nunca vão ser iguais a mim porque nós somos únicos nesse movimento que a gente está hoje no mercado com Instagram Facebook Youtube bombando porque em função dessa questão do isolamento social eu estou brincando com as pessoas falam assim mas você é digital você é digital não digital no sentido de usar aparelhos eletrônicos e internet digital é isso que a gente tem que torna a gente único você não vai lá na sua identidade e bota a sua digital só você é assim não tem outra pessoa que possa se passar por você você pode modelar aspectos de outras pessoas para poder crescer dizer poxa eu quero ter a disciplina que o Lucas tem eu quero ter essa garra que o Lucas tem mas eu não quero ser o Lucas eu quero ser o Arthur eu quero estar jogando não tem a sua identidade a sua essência exato eu quero estar jogando no time dos grandes mas eu sou aquele jogador especial eu sou o único lá nos núcleos a gente fala muito disso você vai rentabilizar no mercado quando você conseguir criar nas pessoas uma percepção sobre a necessidade do que você faz sobre a sua habilidade de fazer e olha o terceiro sobre a dificuldade de substituir você hoje o Instituto Lucas Fonseca hoje o Lucas Fonseca é uma ideia essa ideia é insubstituível podem ter outros grandes palestrantes podem ter outros grandes nomes mas ninguém é você e essa coisa de ser um único é que faz essas pessoas a gente está aqui nesse momento com 32 pessoas acordadíssimas acompanhando a gente nesse café porque é essa expectativa de que aquilo que você vai dizer é um único por isso que eu vou cavando dentro da vulnerabilidade eu vou cavando dentro desse reconhecimento porque isso mostra para as pessoas que nós somos humanos que a gente tem o caminho de crescimento mas que você também é um ser humano então esse é o nosso propósito falando dentro desse caminho de ser humano fora caráter fora caráter que aspecto comportamental das pessoas você considera que ela entra numa linha aquela linha perigosa de não ter mais salvagem em que momento essa pessoa entra dentro de toda a sua experiência do mapa de toda a sua experiência de ter conectado mais de mil pessoas você já impactou dentro então você teve contato com tanta gente em que momento fora caráter fora dizer assim desonesto mas sobre comportamento em que nível que você acredita hoje falar aqui para a nossa audiência que você fala assim Arthur esse daqui eu tenho que escolher não eu tenho que escolher me afastar na verdade Arthur no meu ponto de vista o que mais me assusta e me preocupa nesse comportamento é quando a pessoa assume genuinamente o papel de vítima sabe então assim tem uma expressão desculpa eu acho essa expressão um pouco chula mas é a forma que eu imponto de descrever o sentimento que eu experimento desculpa a expressão até no café da manhã tá na merda mas tá quentinho sabe quando alguém tá nesse estágio pra mim é o pior dos sentimentos dos comportamentos que eu acho porque por mais que a gente vai apresentar ferramentas que a gente vai trazer toda inspiração a única coisa que não se ensina em curso nenhum é vontade vontade ou você tem ou você não tem então não tirando a pressão do caráter eu tenho percebido que existem pessoas que assumem genuinamente o papel de vítima então nada que eu fizer por ela ou que alguém fizer por ela ela não vai desapegar daquele papel porque ela tem um ganho secundário inclusive por ser vítima e essa aí pode pode trabalhar trabalhar ela só vai mudar praticamente o que ela quiser perfeito a Fernanda Gomes fez uma pergunta aqui bom dia Fernandinha tá aí com a gente perguntou pra mim qual foi o meu divisor de águas vai lá pois é Fernando meu divisor de águas foi uns 16 anos atrás eu tinha uma crença sobre covardia eu tinha uma crença sobre ser covarde então dentro do meu processo de criação meu processo como ser humano mesmo eu vivi uma infância muito tímida onde eu tinha medo do mundo eu não conseguia perguntar as horas pra uma pessoa na rua isso me fez sofrer muito eu conquistava as coisas que eu queria eu não parava por causa disso mas era tudo a base de muito sofrimento muito sofrimento mesmo e o meu divisor de águas foi um dia em que eu tava junto com uma pessoa muito especial que cruzou o meu caminho e eu falei assim essa pessoa tem a coragem pra estar insatisfeito eu considero hoje talvez uma das maiores forças que eu tenho é a força de aceitar a insatisfação de ter clareza que eu tô insatisfeito com aquilo e da minha habilidade de me perdoar então pra mim hoje esses são os meus dois canhões vamos dizer assim que me fazem alcançar alta performance eu digo que naquele momento antes eu estava insatisfeito com as coisas mas eu não tinha coragem de agir a partir daquilo então eu falava assim pô eu não vou ter força suficiente pra lidar com isso eu tô falando gente eu já apanhei na escola eu já sofri bullying eu tive que fazer e dizer coisas que eu não queria porque eu não tinha não me sentia forte o suficiente pra isso naquele momento em que eu vi que não é uma questão de ir pra academia e malhar não é uma questão de ser ignorante com as pessoas não é uma questão de enfrentar as pessoas é uma questão de decisão interna e quando eu comecei a entender que eu podia fazer isso que eu podia virar essa chave você não tem ideia Lucas assim eu não conseguia ter namorada eu não tinha condição de chegar eu tremia passava mal dava dor de barriga as namoradas é que vinham me paquerar não dizendo né em termos prepotentes nem arrogantes nem assim talvez hoje inclusive muito do marketing de percepção tenha essa identidade daquele Arthur lá de trás por quê? porque eu tinha que criar caminhos pras pessoas me convidarem pra fazer parte da vida delas porque eu não tinha coragem de entrar na vida delas então eu tinha que aprender a vender sem vender eu tinha que aprender a conquistar a menina que eu tava apaixonado sem me declarar pra ela pra fazer ela se declarar pra mim e ver se isso não tem a ver com marketing de percepção a gente atrai o cliente pra ele se apaixonar e se declarar pra gente a gente não vai lá vender a gente não vai lá fazer oferta tem seus ganhos positivos claro tem seus ganhos no sentido de que é muito gostoso você tá numa vida poxa eu fiz lá o evento ao vivo quantos clientes dando depoimento torcendo por mim as pessoas que tão me ligando e falando Arthur eu conheço uma pessoa que pode fazer o Velox cara como é que você tá todo mundo torcendo pelo meu sucesso então eu entendo que aquilo que eu vivi foi uma lição foi uma escola pra eu poder chegar mais longe mas o meu ponto de virada foi conseguir agir a partir da minha insatisfação o que que hoje uma pessoa precisa pra poder contratar o meu trabalho de mentoria ou pra contratar o Marco não é achar que o Lucas é maravilhoso não é achar que você vai conseguir ter a ferramenta pra resolver os problemas dela não é achar que a minha mentoria funciona não é achar que isso cabe no bolso dela ela reconhecer que ela está insatisfeita com algo e ela se move a partir daquela insatisfação você falou aí de vontade vontade a gente também classifica como entusiasmo entusiasmo é Deus dentro é Deus agir dentro da gente essa vontade ela vai sempre ser guiada por algum nível de insatisfação ah eu tenho um carro mas eu queria ter um carro melhor eu tenho um emprego mas eu queria ter um emprego melhor eu tenho lucro mas eu queria ter um lucro melhor eu tenho felicidade mas eu queria ter mais felicidade se você tiver 100% satisfeito em tudo na sua vida você vira uma samambaia no cantinho a vida começa a perder o propósito você começa a falar assim tipo eu não tenho pra onde me mover faz sentido Fernanda pra vocês que eu estou dizendo assim o meu divisor de águas resumindo aí pra você foi quando eu encontrei há 16 anos atrás uma pessoa que hoje eu posso dizer assim que eu não tenho nenhuma intenção de ser como ela mas que ela me mostrou um nível de coragem um nível de de enfrentar o mundo não enfrentar no sentido negativo de agressividade não mas de se jogar de cabeça e ter coragem pra poder deixar a vida acontecer e que me trouxe essa 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 percepção essa convicção de que aquilo que eu estou insatisfeito eu posso ir lá e mudar aquilo que eu estou insatisfeito eu posso ir lá e mudar e se eu errar nesse caminho eu me perdoo só pra fechar esse raciocínio uma vez eu estava conversando com a Alicia e a gente tinha como todo casal ou pelo menos como a maioria a gente discute às vezes a gente tem pontos de vista diferentes mas é claro que ela sempre ganha ela sempre tem a razão mas a gente tem um momento de discussão a minha palavra final é sempre sim senhora você está certa mas a gente tem momentos em que a gente tem pontos de vista diferentes e a gente teve ali um momento bem acalorado e daqui a 10 minutos depois 15 minutos depois eu já estava lá brincando com ela e tal ela falou assim como é que você consegue a gente acabou de brigar como é que você está bem agora eu estou nervosa aqui você está aí eu acho que esse é um segredo de sucesso de por que que minha performance é tão alta hoje porque eu me perdoo rápido eu não consigo me sentir um idiota por mais de 5 minutos eu não consigo me sentir um idiota por mais de 5 minutos eu errei ok errei agora eu vou fazer diferente e eu vejo que as pessoas que estão com a gente que as vezes estão dentro do meu programa de mentorias eu ajudo muito elas a se perdoar eu lembro só para fechar isso que hoje o momento é com você mas eu queria muito compartilhar eu estou no cinto aqui eu acho que essa história é importante para você uma cara quem já foi nos núcleos o Lucas estava com a gente sabe que a gente tem uma caixinha no armário de lenço para enxugar as lágrimas porque as pessoas que estão nas mentorias elas descobrem coisas tão legais não é lágrima de tristeza é lágrima de libertação elas se libertam de tantas coisas ao longo da mentoria apesar de que o meu trabalho não é um trabalho focado em desenvolvimento pessoal mas a gente tem um desenvolvimento pessoal dentro disso e essa pessoa chegou para mim na mentoria e ela chegou chorando muito na reunião chorando muito e ela falando assim Arthur eu tenho que mudar eu tenho que ser uma pessoa mais gentile eu tenho que ser uma pessoa mais afável caramba acabei de fazer uma reunião com a minha equipe todo mundo lá chorando porque eu fui agressiva eu fui explosiva e eu tenho que mudar isso e tal e aí eu dei um ponto de vista para ela reconheci falei está tudo bem você sentir isso é honesto da sua parte que bom que você está trazendo isso para a gente poder conversar significa realmente que você está insatisfeita com algo e está tomando a coragem de falar com alguém de desabafar mesmo te agradeço por isso mas deixa eu te dar um outro ponto de vista você me permitiria ter um outro ponto de vista sobre isso ela falou assim aí eu disse para ela você não tem que ser mais gentil tem que não faz parte da sua vida você escolhe você pode se você quiser mas tem que não faz parte da sua vida você pode pensa por outro lado começa a trazer pessoas mais fortes para o seu lado pessoas que sustentem você falar a verdade para elas porque nem todo mundo está preparado para a verdade mas a verdade é a única constante que a gente tem na vida a mentira é pontual mas a verdade sempre vai te encontrar no final da fila você tem uma coisa constante duas coisas constantes na vida uma é a mudança e a segunda é a verdade você nunca vai escapar dela uma hora ela vai te cobrar esse preço então as pessoas contratavam essa pessoa essa minha mentorada porque ela era esse furacão sabe de cara o bicho está pegando chama essa pessoa ó não deu jeito chama essa pessoa ela é essa pessoa explosiva que tem garra guerreira que vai lá e resolve só que por esse perfil comportamental que ela tinha e as pessoas que ela tinha feito do lado porque tinha um arquétipo de mãe junto de eu ter que cuidar das pessoas ela estava atraindo pessoas fracas e aí quando ela dizia gente aqui deixa eu te falar a gente combinou de fazer 100 e vocês fizeram 50 vamos lá o que a gente pode fazer ela está falando com firmeza como uma grande treinadora como uma grande líder quando o Churchill convocou os britânicos para poder entrar na guerra ele não perguntou se eles queriam ele falou gente é que nós vamos para lá o país vai vai ruir a Alemanha vai vir aqui vai dominar a gente então ele não perguntou gente vai do jeito que vocês quiserem quando vocês quiserem se vocês quiserem ele falou assim vamos embora comigo então tem que ter essa força é importante em alguns momentos tem hora que eu estou conversando com o Lucas e ele olha para mim com aquele olhar de novo dele e fala assim vencedor tem que tomar posse tem que tomar posse perfeito perfeito e tem aquelas pessoas que ficam igual eu não sei se vocês vão lembrar porque não é da época de vocês mas eu que sou um pouquinho mais velho nos episódios não está tudo bem eu aceito que é o tempo eu estou junto com ele estou vivendo a vida a cada segundo está tudo bem mas tinha um personagem do Chaves que era um carteiro e ele sempre dizia assim eu prefiro evitar a fadiga essas pessoas que estão preferindo evitar a fadiga eles estão vivendo essa vida da mediocridade mediocridade de estar na média de não permitir que o extraordinário aconteça na vida dessas pessoas e aí Lucas eu queria te fazer uma pergunta primeiro te pedir uma dica a gente está entrando nos nossos últimos cinco minutos da live eu queria te pedir uma dica queria que você compartilhasse com a gente hoje três fontes você que foi esse cara grande grandioso até o grandioso mas que grande parece que é alto tem dois metros de altura olha os significados mas você que tem esses resultados de altíssima performance compartilha com a gente se for confortável e ecológico para você claro três fontes hoje de crescimento para você três lugares ou pessoas que você lê ou que você modela quem são hoje as pessoas que você modela ou onde você vai buscar sua fonte de conhecimento se você puder deixar essa dica para a turma sair dessa live aqui também buscar se aproximar dessas pessoas queria e quero repetir as duas perguntas que a gente fez na live passada uma é depois da gente ter tido aquela conversa e também te veio mais clareza qual é o aspecto da sua vida que você mais está buscando melhorar hoje e uma palavra que você deixaria nesse nosso encontro de hoje para encorajar empoderar inspirar as pessoas que estão ouvindo a gente então vamos lá resumindo a primeira pergunta é quem são suas três fontes hoje de modelagem de conhecimento para você crescer quem são as pessoas as fontes onde você se inspira que bacana responder essas perguntas traz muito mais clareza sobre quem eu sou como que eu funciono e o que eu estou buscando na vida vamos lá eu tenho três pessoas três personalidades que fazem parte de toda uma modelagem minha primeiro é o Tom Robbins no que se refere para mim a treinamento ele é o maior do mundo no meu ponto de vista tudo que ele fala faz muito sentido para mim a história de vida dele se assemelha um pouco da minha história etc e tal então assim todas as vezes que eu vejo ele no palco eu sinto uma coisa que é como se eu estivesse ali não que eu quero ser ele mas ele é a minha grande referência segundo em diplomacia para mim é Barack Obama eu quero ter a leveza que o Barack Obama tem Barack Obama ele sai do avião ele vira capa de revista ele tem a forma dele andar dele dirigir ao público ele é muito respeitoso ele começou por exemplo o discurso aqui no Brasil falando da mãe dele a mãe dele não imaginava que ele seria presidente etc e tal então o Barack Obama para mim é a personificação da diplomacia e eu me modelo muito ele e empresarialmente falando para mim é o Marcos Buais o empresário capixaba as pessoas até sabem já que ele além dele ser um empresário com três empresas super bem sucedido ele trabalha muito pelo valor família que é um valor para mim também grandioso então essas três personalidades de fato são as grandes referências de modelagem para mim no que se refere que eu venho trabalhando explorar cada vez mais falta só dois minutos para eu superar talvez seja olhar ainda mais com compaixão para mim olhar com mais compaixão para o Lucas Ponseca e esperar menos das pessoas às vezes eu de alguma forma ainda crio uma esperança que alguém vai me ajudar em algum momento então é uma luta que eu também tenho por mais que a gente trabalhe com isso todos os dias eu busco trazer ainda mais esse tirar menos da expectativa das pessoas e a palavra que eu diria hoje gente assim viva 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 e você meu irmão tem um minuto e vinte e seis ainda faz a realização e convidar o pessoal para ver o VELPS também hoje é o último dia de inscrição depois vou deixar o link aqui no próximo story para vocês arrastarem para cima se inscreverem uma grande oportunidade você tem um minuto e dez segundos para você finalizar já com você Arthur muito bom gente é mais do que convocar eu quero agradecer o VELOX já no primeiro dia o VELOX para quem não sabe é o meu programa de mentorias agora online a gente está na segunda turma do VELOX o nosso compromisso com o VELOX é atrair clientes que pagam até três vezes mais por aquilo que você oferece no mercado transformar seu talento em lucro poder fazer aquilo que você ama e ser reconhecido e valorizado por isso turma está lotada a gente tinha uma meta para poder bater na turma felizmente essa meta já está inclusive alcançada muito legal mas a gente tem aí espaço para uma ou duas pessoas que tiverem que quiserem se interessarem e quiserem embarcar com a gente nessa as discussões terminam hoje então corre lá quem quiser é só entrar no meu site se for ecológico para você a gente finaliza essa e faz mais três minutinhos falando sobre o VELOX pode ser? tranquilo tranquilo o público merece o público merece mas tranquilo a gente volta agora gente só um minutinho vamos lá vamos lá vamos lá